Vamos adorar o Senhor, na palma da mão, vem comigo, vai, ei Eu quero convidar você a dançar comigo, direito e esquerdo, vambora, vai, ei Os homens estão aqui pra dar um glória a Deus, as mulheres pra dar um aleluia, ei Canta comigo, vamos Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar Canta! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste Quem tem fôlego pra louvar, louve aí, vem! Eu quero ver agora o seu poder A sua glória e no meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome Na palma da mão, vamos lá, vai! A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome Eu quero ver lá em cima, vai! Nós vamos cantar ainda mais intensidade pro Senhor Jesus Vamos louvar aquele que salvou as nossas vidas Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar Tá bonito, vai! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder As tua glórias inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome Eu quero ouvir a tua voz cantando, vai! Eu quero ver agora Vou levantar as mãos e vou louvar o teu nome Mais sorte, eu quero ouvir você, vai! Eu quero ver agora Vou levantar as mãos e 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 vou levantar as Vou louvar o Teu nome Vou louvar o Teu nome Porque eu sinto o Senhor Vamos lá, vem Eu quero ver neste lugar O maior brado de vitória Se prepare aí, meu irmão É Dê um brado de vitória ao Senhor Aleluia!